Pondé, o que significa para o governo a volta de Gabriela Harding? Pode mudar os rumos da Lava Jato ou não? Eu acho difícil. Mecanicamente falando, eu acho difícil. A Lava Jato foi sepultada, jogaram pedra em cima, cimento. Ela existe ainda, mas ela foi completamente esvaziada do ponto de vista ferramental, do ponto de vista da credibilidade diante da sociedade. Ela foi também esvaziada do ponto de vista da credibilidade junto ao poder judiciário. Acho difícil, acho inclusive uma coisa meio melancólica. A juíza, em 19, 18, ela substituiu o Moro em alguns momentos e inclusive teve ligada a uma das condenações diretamente do Lula. Na época, eu lembro dela, ela era uma juíza de comportamento rígido, bastante direta e garantidora. Você acha que ela foi parcial? Não, aconteceu uma questão técnica de que supostamente o julgamento que ela fez, o texto era muito igual a um outro que o Moro fez e aparentemente, inclusive, aparecia uma referência do outro, do endereço do triplex, quando ela estava falando do sítio, o famoso sítio. Quer dizer, então houve uma questão técnica no processo que acabou levando à condenação. Agora, ela, claro, é uma figura que veio naquela época sendo identificada com, digamos assim, um grupo à direita. E o judiciário hoje está bem atravessado pela política. Mas eu tenho a impressão que, nesse momento, a Lava Jato pode oferecer risco para peixe pequeno. Não acho que ela ofereça risco como ela ofereceu para peixe grande. Ela foi neutralizada. Obrigada, né?